Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dEle a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor. Novena dos Filhos do Pai Eterno A novena dos Filhos do Pai Eterno foi inspirada nos Atos dos Apóstolos, onde a exemplo dos discípulos e Maria Santíssima oramos durante nove dias pedindo que as bênçãos do Pai Eterno se derramem sobre as nossas vidas. Para bem fazer esta novena, precisamos de humildade, confiança e perseverança, atitudes necessárias para que o Pai Eterno realize em nós sua santa vontade. Vamos iniciar pedindo por saúde física e espiritual. Meu irmão, minha irmã, estamos iniciando esta Santa Novena dos Filhos do Pai Eterno neste dia abençoado. Que estejamos sempre em comunhão de amor. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Neste terceiro dia de nossa Santa Novena, suplicamos ao Pai Eterno por saúde física e espiritual. São muitos aqueles que passam por problemas, precisam de amparo, consolo, cura, seja para o corpo ou para a alma. Nós temos recebido aqui sempre muitas intenções e rezamos diariamente por essas pessoas, por você. E hoje, de um modo muito especial, unidos numa corrente de oração e fé devota, vamos colocar-nos na presença do Pai Eterno. Nossas preocupações, preocupações conosco, preocupações com outras pessoas, por cada um daqueles que estão doentes, aflitos, passando por dificuldades, tratamentos, aquelas pessoas que já receberam um diagnóstico e aquelas que estão esperando ainda por receber, que elas sejam pessoas fortes, louvem a Deus, se alcançaram a graça, bem-fazeja do Senhor, tenham forças no Senhor para renovar sua fé e confiança. Peçamos por aqueles que têm um espírito desequilibrado. É isso mesmo. Peçamos por aquelas pessoas que estão desequilibradas espiritualmente, psicologicamente. Rezemos por aquelas pessoas, meu irmão, minha irmã, minha querida, meu querido, que estão passando pela depressão, que perderam o sentido de suas vidas. Reze por você, reze pelas pessoas que estão com depressão. Peça ao Senhor também para que dê força, sentido e coragem para cada alma que se volta para Ele. Em comunhão com esta Casa Santa, vamos pedir ao Pai Eterno que afaste todo o mal do nosso corpo e da nossa alma, que a nossa mente, nosso coração, nosso corpo estejam livres de qualquer mal, que o mal não faça nada de ruim à sua vida. Que possamos assim louvar, bem-dizer, agradecer, trabalhar para Deus, viver uma existência cheia de sentido e mesmo diante das tribulações encontrarmos o consolo e o bálsamo que vem do Espírito de Deus. Que a sua saúde seja sempre renovada na graça do Senhor. Coloque a mão no seu coração e reze pedindo esse favor dos céus. Com fé, peça também por outras pessoas. Reze comigo, Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Pai Eterno derrame infinitas bênçãos e graças sobre você, sobre sua vida e sobre a vida de tantas pessoas que hoje estão rezando conosco. Unidos na fé, e eu, como sacerdote, peço ao Senhor, livre você de todo o mal, proteja o seu corpo e a sua alma de tudo aquilo que é do maligno, para que assim bênçãos e graças estejam sempre com você e você retribua isso ao Senhor como um bom filho, uma boa filha de Deus. Que assim seja. Amém. Jesus sacramentado, nós sabemos que o livro do Eclesiástico nos ensina, meu filho, se estiveres doente, não te descuides de ti, mas ora ao Senhor que te curará. Afasta-te do pecado, reergue mãos puras aos céus, purifica teu coração de todo o pecado. estamos diante de vossa imensa bondade, de vossa misericórdia, e queremos nos elevar ao Pai Eterno convosco como filhos e filhas, servos e servas, fiéis, devotos, pedindo que sejamos afastados de toda doença, toda enfermidade, seja no corpo ou na alma. Olhai, Senhor Jesus, com olhar misericordioso para a dor, a angústia, o desequilíbrio deste meu irmão, desta minha irmã, que acompanha esta novena e que passa por situações adversas, renovai nossas vidas e fazei que sejam mais felizes. Rezo pelos idosos em seus cansaços e tribulações, pelos jovens e adultos que estão adoentados, precisando de cura, pelas pessoas que passam por tratamentos difíceis, por aqueles que estão passando por infelicidades na vida e pela depressão que tira o sentido de viver. Ajudai estes e aqueles por quem rezamos a lutarem pela vida, a nunca se sentirem tristes, abatidos ou desanimados diante das dificuldades e limites causados pelas doenças e pela depressão. Purificai, Senhor, nós vos suplicamos estas almas, principalmente aquelas que imploram vossa bênção e proteção. daí força e coragem, consolo e discernimento para que todos saibam enfrentar os momentos difíceis em suas vidas. divino Pai Eterno, em vosso Filho Jesus sacramentado, entregamos cada fiel e devoto que se volta agora para vós com um coração confiante e cheio de fé. É isto que vos pedimos em adoração. Amém. Muitos judeus tinham ido à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi ao encontro dele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas ainda agora eu sei, tudo o que pedires a Deus, ele te dará. Jesus disse, seu irmão vai ressuscitar. Marta disse, eu sei que ele vai ressuscitar, na ressurreição, no último dia. Jesus respondeu, eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, não morrerá para sempre. Você acredita nisso? Ela respondeu, sim, Senhor. Eu acredito que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir a este mundo. Seu irmão vai ressuscitar. Meu irmão e minha irmã, essa palavra, ela é de esperança, ela é de força, ela vem confirmar que a nossa vida é eterna e todos nós que cremos no Senhor iremos ressuscitar um dia. Esse corpo, ele é apenas um receptáculo, ele é apenas uma forma humana, carnal, perecível. Um dia eu escutei de um grande médico uma seguinte frase, ele é um neurologista, ele disse assim, Padre, por toda a experiência que eu tenho, por tudo aquilo que eu tenho vivido nos hospitais, nesses lugares públicos, vendo a morte de pessoas que a gente nem mesmo esperava que fossem morrer, nós vemos que a vida é somente um fio, ela está presa por um simples fio que pode a qualquer momento ser desconectado. Mas eu sou um homem de fé, ele disse. Esse fio desconectado numa alma que procurou viver com Deus e servir os irmãos, ele se eterniza, se fortalece perene, ou seja, eternamente, continuamente. Escutem isso de um médico, inclusive filho do Pai Eterno. Como é importante quando a gente tem essa fé, quando a gente crê nessa ressurreição, quando a gente crê que em Cristo nós ressuscitaremos. Mesmo que Lázaro morto, toda a família ficasse entristecida, inclusive Jesus, o Senhor vem dizer a Marta, seu irmão vai ressuscitar. E ela mesma diz, eu sei, ele vai ressuscitar no último dia, mas Jesus esclarece ao seu coração, eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, mesmo que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá para sempre. Assim como Jesus perguntou a ela, você acredita nisso? Jesus também pergunta para mim, para você, você crê nisso? Você acredita nessa realidade? Meu irmão e minha irmã, nós que cremos no Messias, no Filho amado, do Pai Eterno, mesmo que nós passemos pela dor da morte de alguém que nós amamos, mesmo que nós percamos alguém querido, um ente querido, nós temos aquela certeza que palpita dentro de nós, que fortalece o nosso coração, que nos enche do regozijo daqueles que acreditam no Senhor, nós não vivemos para esse mundo, nós viveremos para a vida eterna, como o Senhor mesmo diz, na casa de meu Pai existem muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito a vocês, eu vou e vou preparar um lugar especial para cada um de vocês, para que onde eu estiver vocês estejam também. Tudo isso porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o caminho que gera a vida eterna, Ele é a verdade que alimenta a nossa vida e nos fortalece na certeza de que estamos indo para o rumo certo, Ele é a própria vida eterna que vem de Deus. como é bom nós podermos proclamar a nossa fé, como é bom na hora de nós passarmos por momentos de tribulação, revigorarmos nossa alma com tudo isso, as pessoas que você perdeu, as pessoas que você nesse mundo não tem mais como visitar, conversar, amar, ver com seus olhos, falar com seus lábios, tocar com suas mãos, essas pessoas um dia estarão numa comunhão plena onde você também estará, vocês um dia se encontrarão, nós um dia nos encontraremos eu e você na vida eterna, por isso que é tão importante meu querido, minha querida, que a gente se prepare sempre, que nós vivamos neste mundo sabendo que nossa vida aqui é passageira, sabendo que nossos caminhos aqui são temporários, o que são 60, 70, 80 anos, 90, para uma história do tamanho que nós já conhecemos, o que são mil anos para Deus é como um dia, vai nos dizer de forma simbólica, na verdade não significam nada para o Senhor, mas também não significariam nada para nós, porque sabemos que nesse momento em que nós aqui vivemos, nós estamos preparando nossa vida eterna, porque viemos de Deus e para Ele retornaremos na glória feliz dos filhos amados de Deus Pai. Creia, alimente-se com estas palavras de consolo e fé e alimente também o coração daqueles que estão desesperados sem rumo na vida porque perderam seus entes queridos. preparemos-nos todos para o céu. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olá, eu espero que esteja tudo bem com você na presença, no amor do Pai. Tudo só tende a dar certo, porque nós precisamos em última instância mesmo, é somente da graça do Pai para continuarmos nossa vida bem nesse mundo. E é claro, com a graça do Pai tudo vai melhorando a cada dia. Parabéns hoje a Dom Gilberto Pestana de Oliveira, desculpe, Dom Gilberto Pastana de Oliveira, Bispo da Diocese de Crato, no Ceará, e Dom Heitor de Araújo Salles, Arcebispo Emérito de Natal, Rio Grande do Norte. Um abraço para os senhores, vamos agora com piedade e devoção pedir ao nosso Anjo da Guarda aquela presença e aquela sua intercessão tão importantes para a nossa vida e amor para com o Pai Eterno. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina, amém. Olha só, o testemunho de hoje veio da cidade de Araguari, Minas Gerais, e foi Adair Rezende de Miranda quem nos escreveu esse testemunho. No dia 8 de dezembro de 2016, enquanto eu tirava leite, uma vaca pulou e caiu em cima de mim. O balde que estava entre minhas pernas fez um corte muito grande na minha canela e foi preciso dar 32 pontos. A cirurgia infeccionou e foi necessário fazer enxerto que também não foi aceito. Nesse meio tempo sofri com uma pneumonia que me fez mudar para outra cidade para fazer o tratamento. Com isso, entrei em depressão, mas não desisti. Faço parte da FIP há 10 anos, rezo o Santo Terço todos os dias e acompanho as novenas e missas. Hoje estou curado e sou grato ao Divino Pai Eterno. Obrigado. Amém. Olha só, seu Adair, muito obrigado pelo seu testemunho. Que pena que o senhor sofreu tanto, mas com a graça do Pai Eterno o senhor pôde dar esse grande passo na sua vida, superar as dificuldades, mesmo passando por dores, pela depressão, que é uma dor psíquica horrível, mas o senhor teve essa graça de ser um vitorioso. e com o senhor nós estamos comemorando esse momento, essa superação na sua vida. Vamos agora com o padre Robson nos consagrar ao Divino Pai Eterno. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias para que vivam em paz e harmonia. Nossas casas para que sejam iluminadas pela vossa presença. Nossas alegrias para que sejam santificadas pelo vosso amor. Nossas preocupações para que sejam acolhidas em vossa bondade. Nossas doenças para que sejam remediadas com a vossa misericórdia. Nossos trabalhos para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dá-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa igreja. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho, dá-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Eu estou aqui diante destas intenções para rezarmos juntos por saúde física e espiritual. São muitos pedidos. São situações de dores, doenças, angústias, dificuldades. São muitas as intenções das suas variedades de pedidos que nos são apresentadas todos os dias. São muitos pedidos de oração que eu recebo de pessoas que estão sofrendo e que também rezam por outros devotos que precisam de recuperação. Vamos colocar todas as súplicas diante do Senhor. Pai eterno, Pai misericordioso e Deus de fidelidade, olhai pelas preces deste meu irmão, desta minha irmã, que receba a graça que tanto necessita para si, para aquele por quem reza. Se for da vossa vontade, Senhor da vida, que sejam atendidos estes pedidos a nós enviados e estes que estão sendo feitos agora para remediar e curar suas dores, suas angústias, juntamente com o vosso Filho Jesus na cruz, que tanto sofreu, tanto padeceu por todos nós, para que sejamos por eles salvos, também regozijando-nos pela nossa perseverança na fé e no amor. que sejam ouvidas estas preces e levadas ao vosso coração, ó Divino Pai Eterno. Amém. Vamos também rezar pedindo a bênção para a nossa água, apresente a água que você tem aí diante do seu televisor, do seu rádio, peça a bênção de Deus para a sua vida, peça a bênção de Deus para aquelas pessoas que tanto necessitam. Estenda a mão sobre a sua água ou mesmo faça assim como o Padre está fazendo para que essa bênção seja na comunhão de todos nós, filhos amados do Divino Pai Eterno. Senhor, Deus da vida, Pai do céu misericordioso, Deus fiel e de bondade, de amor, vós que sois o Deus da vida, o Criador do universo, Deus de misericórdia de compaixão. Fazei desta água, Senhor, pura e santa, um veículo de graças e benefícios temporais e espirituais sobre todos os que dela tomarem ou por ela forem aspergidos, Senhor, que encontrem nesta água abençoada pela força da fé, a graça da saúde, do restabelecimento de suas forças. E assim, por esta água, ó Deus de misericórdia, graças e benefícios infinitos, sejam derramados sobre este meu irmão e esta minha irmã que apresenta sua água diante do vosso amor nesta corrente de fé e devoção. Vós que sois Deus, viveis e reinais pelos séculos eternos, que assim seja. Amém. Bebamos juntos a nossa água purificada, abençoada, água do divino Pai eterno. Continue a sua prece em silêncio. divino Pai eterno, tende piedade de nós. Eu quero muito agradecer a você que faz parte dessa família de amor, de intercessão, juntamente com tantos outros que estão conosco nos ajudando a evangelizar. É graças a você que temos podido levar amor e bênçãos a tantos corações, conversões a tantas famílias, o bálsamo do Espírito Santo a tantas almas. Meu irmão, minha irmã, se você ainda não faz parte da família dos filhos do Pai Eterno, entre conosco nesta missão de vida, de fé, de amor. www.paieterno.com.br é o nosso site e o nosso telefone, é, o nosso telefone, 62-3506-9800, 62-3506-9800, e você se cadastra até mesmo em nosso aplicativo, é, para quem tem celular, né, telefone móvel, é só ir lá no app, escrever Divino Pai Eterno, existe um aplicativo só para que você possa acompanhar tudo o que acontece na casa do Divino Pai Eterno, inclusive até mesmo acender sua velhinha da fé, tanto pelo site como pelo aplicativo, que é também internet, e também fazer ali a sua oração juntamente comigo nos diversos CDs orantes que eu já mandei para tantos filhos do Pai Eterno, mas que estão ali também para você ouvir. Muito obrigado. Seja filho amado e evangelizador do Divino Pai Eterno. O Senhor esteja com você. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Santíssima, a Mãe do Belo Amor e de todos os santos e santas do céu, desça sobre você, sobre todos os seus, sobre as suas intenções e necessidades e as suas ações de graças, a bênção de Deus misericordioso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E nós vamos rezar amanhã pedindo por perdão e reconciliação na novena dos filhos do Pai Eterno. Esteja sempre nesta comunhão de amor e até amanhã com as bênçãos do céu. Muito obrigado. tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Bem mais forte é o meu Senhor que me cura por amor O Pai está de casa nova na internet O portal PaiEterno.com ganhou novo layout Mais fácil de navegar moderno e repleto de novidades Aqui você encontra Notícias da Igreja no Brasil e no mundo Evangelho e Santo do Dia Apoio Espiritual e as Velas da Fé A página do Padre Robson Suas reflexões homilias e mídias sociais E tem ainda tudo sobre a Associação Filhos do Pai Eterno Clicando aqui você se associa de maneira simples e rápida e passa a fazer parte desta família de amor ao Pai Eterno PaiEterno.com A casa do Pai na internet Acompanhe a programação do Cine Teatro Afip onde a fé a arte e cultura entram em cena Aproveite esse novo espaço em Trindade com uma série de exibições de filmes festivais apresentações artísticas e religiosas entrada gratuita acesse cineteatro ponto paieterno ponto com ponto br e confira a agenda e horários de funcionamento conheça o Cine Teatro Afip o palco de Trindade Fazer parte da Afip é como ser a ponte que liga a palavra do Pai Eterno a quem mais precisa é levar esta mensagem de amor aos lugares mais distantes e a sua contribuição faz uma grande diferença porque quando você se associa a Afip todas as nossas obras sociais e de evangelização se tornam possíveis faça parte da Afip associe-se